Há 38 anos você está ao lado do Silvio Santos, quase 40 anos ao lado do Silvio. Por aí, bem. E desde o tempo da TVS, né? E sempre esse carinho contigo, o Silvio Santos e todo mundo, todos os funcionários. Você é o funcionário número um e é o diretor daqui do SBT também. Você cuida de que parte daqui para a gente falar com as pessoas? Todo o público que vem nos nossos auditórios é a minha responsabilidade onde eu tenho um departamento com 18 funcionários para distribuir nos auditórios. Porque se for de manhã, de tarde ou de noite, sempre nosso público está presente e sempre um dos funcionários nossos para dedicar total atenção ao nosso público. Dizem que o melhor atendimento é aqui? Graças a Deus, porque quem vem uma vez quer voltar sempre. E tem pessoas, se deixar, ele vem todo dia e todos os programas. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL